Na manhã desta segunda-feira, uma importante reunião na Prefeitura de Nova Mutom marcou o lançamento da campanha Março Mulher. Já está a campanha no Facebook, acho que algumas mulheres já perceberam que podem deixar sua mensagem, podem também mandar uma foto que vai ser publicada. Então vem repaginado a nossa campanha Março Mulher e já teremos o primeiro evento agora nesse sábado, dia 7, que vai acontecer no Salão Paroquial. A reunião marcou o início da programação para o mês de março, que é um mês destinado às mulheres. E o primeiro evento já começa no sábado. Nós vamos ter nesse sábado, então, a gente já vai fazer um chamamento a todas as mulheres que estejam nos assistindo para participar conosco no Salão Paroquial, nosso tradicional evento do Dia das Mulheres, que acontece todo ano e a gente conta sempre com um número muito grande de mulheres e esse ano a gente quer que as mulheres compareçam maciçamente, porque a programação que nós estamos preparando é muito boa. Vamos ter uma atração artística, cultural, com música, vai ser muito bom. Na sequência nós vamos ter uma palestra que vai abordar a questão da mulher, da beleza da mulher, da autoestima da mulher e nós vamos finalizar com um grande show, com uma palestra show imperdível. Então, só quem for no Salão Paroquial para saber do que a gente está falando. A Secretaria de Saúde também terá uma programação diferenciada para o mês de março. Nós faremos a nossa tradicional campanha de coleta de preventivo, que é uma atitude que a Secretaria de Saúde já vem desenvolvendo há muitos anos, preconizado pelo Ministério da Saúde para prevenir o câncer de colo uterino e também fazemos o exame da mama para prevenir o câncer de mama. Ainda assim, nós procuramos disponibilizar algumas consultas excedentes em oftalmologia, priorizando o público feminino nessa data também. O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres participa de forma muito incisiva na campanha. De acordo com a vice-presidente, homens também são orientados durante o mês. Nós atendemos os homens autores de violência doméstica, através da lei Maria da Penha, com grupos reflexivos e algo maravilhoso tem acontecido. Todos os homens que participam desses grupos reflexivos, eles não reincidiram em casos de violência. Então, a gente vai vendo como as ações do Conselho, em parceria com a Prefeitura, com o Poder Judiciário, tem tido algo benéfico para as mulheres de Nova Mutum. Entre os parceiros da campanha ainda estão o SEBRAE e a Ordem dos Advogados do Brasil. Dentro do mercado nacional, 9 milhões de mulheres, elas compõem uma parte da diretoria de uma empresa ou donas do seu próprio negócio. Até na questão do microempreendedor individual, a média de 48% dos microempreendedores são mulheres. Então, a gente vê nesse momento a oportunidade de estar fazendo esse apoio junto à Secretaria da Assistência Social para que a gente possa fazer essa questão do empreendedorismo feminino, empoderamento, do empreendedorismo. Há vários anos que a OAB é parceira da Prefeitura no Março Mulher, nos eventos da mulher, sempre levando palestras, orientação às mulheres. É um evento extremamente importante para a mulher se sentir valorizada, para ter maiores conhecimentos dos seus direitos, da sua posição dentro da sociedade. Obrigada.